Tem muito carro que você consegue usar assim Eu tenho pra mim que não é que o AP é um motor extraordinário Mas é que talvez é uma receita que dá tão certo Mais ou menos aquelas medidas que todo mundo usa Então você consegue forjar maré com peça de AP Você consegue forjar Volvo com peça de AP Agora a gente descobriu o F4R Então tem vários motores que você consegue forjar De diversas montadoras Você tá vendo, Maíra? Tem mais um pra lista Você entende agora o porquê que fazer AP virou cara? Antes você montava AP forjadinho com três contos Os miseráveis estão enfiando biela de AP em Mercedes Aí pronto, estão balizando a biela de AP Ou esses dois que ferraram o mercado dos APzeiros Na verdade isso aí nasceu com as maréias As maréias foram as primeiras a usar AP Foi as primeiras, a Cevete, Mareia, tudo aí A Cevete você usa pistão de AP, você usa biela A Cevete você põe o AP inteiro neles É o melhor que você fazia ali Mas também dá uma boa pistão de AP Eu tenho mais um pra lista de vocês Vocês sabiam que no Zetec Rocan eu uso filtro de óleo de AP? Porque o filtro do Zetec Rocan é uma porcaria Você não consegue tirar sem esbarrar no motor de partida Caramba Aí pra trocar em casa você pega do AP que é a mesma rosca Tem mais elemento filtrante, é mais barato E você tem mais curso com a chave Eu descobri isso quebrando um motor de arranque Se o seu carro fosse um Volkswagen, o filtro seria o mesmo de todos Então, não é maravilhoso? Cara, AP é universal, né? É plug and play o bagulho É universal, é maravilhoso É verdade, sim Obrigado.